assista este vídeo e veja quais são algumas das alterações que podem ocorrer em sua boca e quem é o especialista que poderá auxiliar e tratar de seu problema você sabe o que é e o que faz a estomatologia pois bem a estomatologia é a especialidade da odontologia cujo objetivo principal é conhecer e estudar as estruturas bucais nos seus aspectos normais e patológicos assim como relacionar esses estudos e conhecimentos do organismo humano como um todo abordando aspectos que interligam a odontologia com as demais especialidades na área da saúde o especialista em estomatologia tem papel fundamental no minucioso exame clínico de pacientes com o objetivo preventivo e curativo de doenças bucais e ou doenças sistêmicas de etiologia local ou etiologia emocional o estomatologista orienta e trata seus pacientes através de exames complementares orientações diagnósticas tratamentos medicamentosos e ou cirúrgicos sempre buscando a prevenção e o diagnóstico precoce de tais doenças o objetivo principal da estomatologia é afastar irritando os pacientes locais crônicos prevenir doenças locais e ou sistêmicas com manifestação bucal e principalmente diagnosticar precocemente as lesões iniciais do câncer bucal procure o estomatologista e receba orientações e informações detalhadas de sua boca e como poderá preveni-las ou até receber o diagnóstico precocemente precocemente de lesões malignas se este for o caso de sua alteração desta forma o prognóstico será excelente e a cura alcançada em curto período de tempo previna-se e consulte o especialista responsável pelo diagnóstico das doenças bucais o estomatologista muito obrigado obrigado a vocêsЛ jsem se an занимar o challenges mais ligado com relação ao nosso oligo e causribution ou what to expectam port�� star interest rates antes de estou normais seja markers de pensamento cais que os consumidores Большum ... ... ...